Promovidos pela Polícia Militar da Bahia, os seis novos coronéis foram recebidos pelo governador Jax Wagner. Carlos Augusto Souza, André Bonfim, Miguel Ângelo, Ronaldo de Souza, Sérgio Luiz Baqueiro e Jorge Nascimento passam a ocupar a mais alta patente da corporação. Hoje nós estamos aqui trazendo os novos coronéis da Polícia Militar, um posto na qual nós podemos fazer uma similaridade como um oficial-general e o governador, com a sua maneira de ser, com o seu comportamento de integrar sempre os quadros da nossa instituição, ele recebeu esses novos coronéis, deu a sua palavra de apoio a esses coronéis e pediu também que a retribuição dessa promoção fosse feita ao povo baiano. Após 32 anos de serviço, alcançar o ápice da corporação é muito significante, é uma responsabilidade muito grande de contribuir com os demais coronéis no sentido de buscar cada vez mais aprimorar a Polícia Militar para servir a sociedade.